Música Bem vindos a mais um chapéu do pressa especial No programa de hoje eu quero falar sobre um épico demônio rimador Que é o Etrigan Essa aqui é um lançamento recente da Panini Numa série que chama Lendas do Universo DC Já teve várias de Superman, Batman Eu acho que é praticamente incontável Mas teve Mulher Maravilha também E tudo começou nesse tipo de formato Eu acho que foi com a coleção histórica o nome Com as revistas da Marvel A gente tem uma vasta reunião de histórias Tanto dos X-Men, dos Vingadores, do Homem-Aranha Mais recentemente do Hulk, do Punho de Ferro E outros personagens saltados O Drácula, coleções de terror É um resgate bem legal que a Panini vem fazendo Numa qualidade bem interessante Uma capa cartonada meio mole Esse papel offset Mas não tão grosso No entanto bom o suficiente Para a arte, para mostrar toda a arte Sem prejudicar a arte, na verdade É um papel bem branco Diferente do papel jornal Que era costume nas revistas Também não é o LWC Que acredito que talvez encareceria a publicação Então na faixa de... Esse aqui é R$39,29,90 R$30,00 A gente tem um resgate histórico De vários personagens, histórias Muitas delas nunca foram nem lançadas aqui O Etergang é uma delas Aqui a gente reúne as edições 1 a 8 de The Demon Foi lançada entre 72 e 73 É uma série que teve 16 edições só E que em dois volumes vai ser... Vai ficar completo Agora em setembro O segundo volume deve ser lançado Bem, são histórias que Das 16 devem ter sido publicadas 3 ou 4 aqui A primeira edição saiu numa das revistas da Eagle Moss Da DC Tem algumas edições que saíram Na mensal do Superman da Editora Abril São coisas bem saltadas e nunca completas Não vejo a hora deles chegarem no Camandi E também no Quarto Mundo E todas aquelas coisas clássicas do Jacob Mas por enquanto a gente fica no Eitrigan Todo mundo acompanha Os que acompanham os quadrinhos já há algum tempo Conhece o nome do Jack Kirby Ele é um personagem Da história dos quadrinhos norte-americanos Ou dos quadrinhos mundiais Extremamente importante Criador de vários personagens famosos E que povoam os mundos da Marvel e da DC Principalmente Até hoje Suas diversas criações Dentre as diversas criações Acho que dá para destacar Principalmente na DC Focando a DC O quarto mundo O Darkseid E todos os novos deuses E toda aquela trupe Que ele cria Que mexe com uma tecnologia hiper fantástica Super avançada E pouco ele trabalhou com A tecnologia menos avançada Que é a magia Por assim dizer Bem, nos anos 70 E aqui na introdução do Encadernado Que é um trecho do Mark Evanier Ele foi um autor Trabalhando na DC durante os anos 70 Trabalhou com edição E aqui é um texto introdutório Que foi lançado no Encadernado do Eitrigan De 2008 Ele resgata um pouco dessa trajetória Do momento de criação do Eitrigan Que era o início dos anos 70 A fantasia estava sendo Um dos principais temas Trabalhados nos quadrinhos Acho que o personagem mais proeminente Dessa época É o Conan Resgatado pela Marvel Então Espada e Feitiçaria Era um tema interessante Porque a DC não tinha trabalhado ainda Então eles chamaram Eles deram a incumbência Pro Jack Kirby Que estava fazendo bastante sucesso Com aqueles novos deuses Personagens completamente Inovadores E fora da caixinha da própria DC Pra tentar fazer uma nova Uma nova abordagem mágica Bem O Jack Kirby criou o personagem E pra desespero dele Que queria trabalhar mais como editor E menos como Roteirista e desenhista A alta cúpula da DC Resolveu tirar ele do quarto mundo Cancelou algumas revistas E falou Não O Eitrigan é filho seu Você tem que levar à frente Também aconteceu isso com o Camandinho Mas enfim O Eitrigan então foi criado em 1972 Ele já saiu com uma série própria Essa de Dimo Que durou 16 edições Desde o início a gente A gente acompanha uma história Onde esse demônio Ele é invocado pelo Mernin Pra proteger ele das forças Da Morgana Lefei Que está invadindo o Camelot Isso acontece logo nas primeiras páginas Mas é explorado ao longo das histórias Aqui é uma página dupla Que lembra muito a super tecnologia Do quarto mundo Mas é simplesmente o traço Estilizado do Jack Kirby Mostrando a Camelot A queda de Camelot Pela Morgana Na história a gente descobre A gente conhece o Jason Blood Que é o Alter Ego do Eitrigan E com o tempo Na verdade Esse é um elemento Que ainda não tinha sido trabalhado Ou não foi mostrado desde o início Que o Eitrigan nada mais é Que um cavaleiro da Távola Redonda Que ganhou imortalidade Ao prender um demônio Que protegia o Mernin Então o Eitrigan Ele tem uma relação de amor e ódio Com o seu dono Se é que pode se chamar de dono E uma relação de amor e ódio Com a sua contraparte humana Que é o Jason Blood O Jason tem Nessas primeiras histórias Ele tem um Uma memória meio Confusa Sobre o passado dele Ele é um demonólogo Estuda Demônios E elementos mágicos E é bastante rico Mas Pelo menos a princípio Não parece que ele sabe Que ele é um cara Que vive há Dois mil anos Três mil anos Talvez até mais Até esse momento Ele acha Pelo menos é o que ele Ele nos passa Que Ele é um personagem Ele é um Ele vem de uma longa linhagem De demonólogos De caçadores de demônio E aí tem vários quadros Dele Em várias épocas A trama que deveria ser Bem clássica De capa e espada Essa fantasia O subgênero de Espada e feitiçaria Da fantasia Ela acaba sendo Ressignificada pelo Kirby Que gosta muito Mais de aventura Então todo o terror E magia Que é trabalhado Edição a edição Com seres Realmente grotescos Vindo de regiões Abissais E realidades Paralelas Demoníacas Ele acaba Pendendo Para Para um desenvolvimento Mais de uma aventura Ele é muito mais aventuresco As histórias Se passam No presente Esses traços Pesados Que são Bem característicos Do Jack Kirby Vai impor Todo esse Todo o peso Na narrativa Sem tirar Dinamismo Na ação Então o Jack Kirby Tem um traço Que ele Ele sempre me surpreende Assim Ao ver os Desenhos dele Eu penso numa coisa Por causa desses traços Acho que Quadrados E Uma anatomia Meio estranha Eu sempre Penso que Ele vai me trazer Uma composição Mais estática Menos dinâmica Mesmo Com menos movimento Mas O que ele O que ele passa Embora Esse Esse traço De estátuas De pedras Imóveis Que é a sensação Que eu tenho Ao ver A arte dele Ela é completamente Errônea Porque A história É dinâmica A história tem ação Você vê movimento Nas páginas Um movimento Até Diferente Do que é encontrado Nas revistas Da mesma época Então é Bem legal Além do Merlin Que a gente Aparece De vez em quando Na história A gente encontra Também Ele tem Um elenco De apoio Bem interessante O mais interessante Acho que É o Psíquico Radu É um indiano E tem E tem também A aparição Do mago Clarion Que foi criado Aqui na edição 7 Aqui atrás Ele aparece Do Eitrigan E depois vai aparecer Mais pra frente Em várias Em várias Outras revistas Outro Elemento Narrativo Interessante É que cada edição Que tem 24 páginas Ela é dividida Em 3 2 3 capítulos Aqui é o capítulo 2 Por exemplo Dividindo a história Em momentos diferentes De uma mesma trama É só uma característica Peculiar Do próprio Jack Kirby Bem Como eu disse A série saiu em 16 números Foi De 72 74 Depois ele vai ganhar Outras séries O Eitrigan vai fazer Participação especial Em várias histórias Superman Batman O Lobo Monstro do Pântano Sandman Então É um personagem Que vai estar sempre Povoando O universo Fantástico Super heróico Da DC Ele ganhou várias histórias Várias revistas mensais Eu acho que Uma das principais Ou uma das que Chamou bastante atenção Nos últimos anos É durante os Novos 52 Que ele é resgatado E ele meio que Vira o líder De um super grupo Que parece um grupo de RPG Tem aquela Formação Clássica De grupo De RPG Que são Aventuras Histórias Bem aventurescas Que são os Cavaleiros Do Demônio E bem Aqui no Brasil Dá pra se encontrar Em Cebos E em diversas formas Era isso Era isso que eu queria Falar sobre o Eitrigan Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem Assinem o Chapéu do Presto Lá no Facebook E comentem aqui O que vocês acham Do Eitrigan Vocês conhecem Esse demônio Que faz rimas A todo momento Esse super herói Que não é tanto Um herói E caminha Numa linha tênue Sobre a sua identidade Bem, comentem aqui A gente conversa Nos comentários Até mais E bons quadrinhos Tchau